Aqui quem tá falando é quem pode falar Não é possível, F.I.S. Polêmico da Baixada tá lançando tipo corado, né Só lançamento tipo místico, né A tropa massa, de verdade, se tu tenta vir de maldade São vários amigos privados que se foi deixou saudade Tentão de cem, nós mantém, meu AR cosp bem Nós vai retomar Vigaro e a Cinco Boca também Alemão não se assombra, quando tu vê os traçãs É só rajar de ignorante Que o peixão peida e se borra Tropa do sante caça, feito FB na troca A relíquia do chapoca, então bota as cargas pra rajar A meta é voltar pra alta, saudade maluco, muita liberdade, mas sim Nabarão é o tirice, é a tropa do tio baby que vai vermelhar o campinho Alemão peida e se borra, sabendo que o mano abelha tá na pista Pedro bala que assume a responsa, e o mano o sul que monta as quadrilha Eles veio de troia no mato, o estado safado, querendo problema com o homem Nós é pouco, mas é louca, quer um pelo outro e se tenta que a bala come Bala na viatura Quem me deram uma bazuca pra me explodir tudo lá dentro de Lucas No Kitungo foi inesquecível, nós botou pra ralar É bala nos melícia, é muita bala no cu do fofinho Bala no cu do fofinho Fofinho Cê acabou que a canção escorreu de nós, porra Foi correndo aí pra alta aí nessa porra aí Pra pedir ajuda pra esses otários aí Nós, porra, nós queríamos isso mesmo Já tava tudo programado Tudo programado, cês chamar eles pra cá Agora nós vamos matar vocês tudo junto Tchau